O goleiro da equipe da Arueira já vira a bola lá na lateral direita com o Zé, o Zé domina, jogou ali mais pra frente, procurou jogar com o Sávio, o Sávio dominou no peito, tocou para o Rubem, o Rubem vai lá, trouxe para o meio, no meio de dois, o Rubem é veloz, vai na marcação, conseguiu, agora sim, ligou o contra-ataque, vamos ver garotinho, marcou ele, entrou, gol! É da Arueira, uma jogada espelaca, o Rubem deixou o Aleph na cara do gol, ele sozinho, botou lá no fundo dos barbantes, garotinhos, e agora tá lá, um para a Arueira, zero para a equipe de Manguinhas, no oferecimento de Mr. Inete, garoto! Vai o Rubem, chegou, cruzando a grande área, que subiu, sobrou ali, bateu o Aldo, entrou! Gol! É da Arueira! Uma bola batida ali, soprou para o Aldo, que sozinho empurrou para o fundo das redes! Aldo, que acabou de entrar na equipe da Arueira, e agora tá lá no placar! Dois para a Arueira, zero para a equipe de Manguinhas, o camiseta de número 19, faz a festa da torcida da Arueira, garotinho! Sangue novo na equipe de Manguinhas, perdeu a bola! É, perdeu, quem vai lá agora é o Ataíde, recuperou, bateu, entrou! Gol! É da Arueira! Foi, 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 foi ele! O Ataíde, o camiseta de número 8, faz a festa, torcedor! Numa bobeira da zaga da equipe de Manguinhas, o Ataíde sozinho, de canhotinha, botou para o fundo dos barbantes, garotinho! No oferecimento de Mr. Inete, tá lá! Três para a Arueira, zero para a equipe de Manguinhas, garotinho! Fim de papo aqui no Estádio Municipal! O árbitro é Dilson Dias, acabou o jogo quando eram decorridos, 48 minutos de bola rolando no segundo tempo, no oferecimento de Pit Stop Esperança, tá lá! Três para a Arueira, zero para a equipe de Manguinhas, garotinho! Três para a Arueira, zero para a equipe de Manguinhas, garotinho! Três para a equipe de Manguinhas e garotinho!